E do smoke só, mais nada. Eu nem tenho um operador e ganhei a skin dele. Da fora eu achei muito da hora, cara. Ei, Paty, vamo rushar, Paty. Teve um cara... Teve um cara, não sei quem que era um youtuber da gringa, o louco chegou em 99% de alpha pack e o cara não ganhou. Nossa, mano, aí é foda. Tem um vídeo dele no youtube muito zoado. Ele tirou o vídeo dele aqui, que ele fez isso. 99% e não tirou o alpha. Tem gente que tira com 7, com 3, velho. Eu tirei com 14 agora. É, é muito aleatório essa parada, né? É, mano, é muito aleatório, velho. Mas acho que devia ter a opção de comprar o alpha pack com grana real, tá ligado? Ah, mas eles vão colocar, você acha que não? É, eu acho que vai rolar no futuro uma parada assim... Mano, tem 400 mil credibilidade. Pra comprar 50 pacotinhos, agora eu tenho que jogar pra caramba, velho. Eu guardei a Season inteira, eu não gastei nada a Season inteira. E eu consegui comprar... Eu consegui comprar 65 packs. Você tirou alguma invenção brítica assim do Operador Top? Eu acho que eu tirei... não. Eu tirei pra 12 do Smoke, Sledge, essa galera aí do SAS. Ah, tá bom, 12 do Smoke é mó da hora. E eu tirei mais alguma, que eu não me lembro qual que foi. Mas as que eu queria, as que eu queria, eu não tirei. Eu tirei da Frost, cara. Eu gostei da do... Eu só tirei pro Hulk. É, eu ganhei do Smoke, da SNG. Que é pro Slide também. Cara, o Hulk gastou todos os filhos dele no meu drone, viu? Mano, eu queria da arma da Ash, Vendo Sombria e da arma do Thermite. Eu acho muito fofo. Eu queria da Ash. Tem câmera na árvore, tá? Só pra avisar. Beleza, deve ter câmera aqui, ó. Tem gente que pôs. Domingão tem campeonato, ó. Derrei. Vocês estavam falando, uma galera que joga bastante ranqueada de pro player é os caras da nossa ali, o Seiya e tal. É, eles jogam mesmo, velho. Eles jogam bastante. E a p... Teve uma partida que a gente pegou o Seiya. A gente derrubou ele do Platina, do Diamante. Olha que tiro da puta. Tem um cara lá atrás, o Hato, lá atrás da estrutura. Amém. Boa. Espere, eu termitei. Quero fazer algo aqui. Pera aí. Opa, Tiff. Vai um pouquinho pro lado aí, pra esquerda. Só pra não me dar TK e se eu... Oh, my God. Puta na merda. Tá caído. Eu derrubei ele. Nossa, você mandou muito bem, Rato. Já é nós dois agora, velho. Ó o Rato. Na pista, hein. Toca fogo aí, Patiff. Toca fogo nesse cara. Tinha um cara ali, tinha um cara ali. Ah, mano. Ele pegou o cara na faca, velho. Cadê o cara? Tava aqui, tava aqui, ó. Bosta. Tava procurando um cara igual louco. Caio, meu jogo tá lagando muito, mano. Tô entendendo. Tá lagando pra vocês aí também? Tá dando uns drops ou não? Ontem tava dando drops de frame, cara. Um pouquinho. É, pra mim tá rodando de boa. Moleque, eu teleportei numa ali. Vou testar essa dúvida, velho. Nossa, deixa eu colocar o amuleto do Benzit que eu ganhei. Amuleto que eu mais curti, velho, foi do... Dos times lá de fora, velho. Tem um lado verde da Flipside. Eu não peguei nenhum dos times. Ficou bonito pra caramba, velho. Ficou bonito a onda Flipside mesmo. Quantos elite cês tem? Zero. Ah, na conta meio eu tenho todos. É, preciso comprar o último agora que lançou. Eu queria esse do Pulse. Esse do Pulse... É que eu sou viciado. Eu curto Taxi Driver pra caralho, né? Então... Esse é um que eu quero. É, ficou bonito mesmo. Ele tem cabelo agora. Nossa, por que eu tô colocando o Jagger, né? Pra não tomar flash. É bom, Jagger. Foi isso o tempo que a galera matava o refém de Fuse, né? Ah, eu tava com a Ranked. Ah, no Pulse. Quasei muito ainda, fi. A gente tava perdendo a Ranked e o cara fez isso. Nossa, aí. A gente virou a Ranked. Pra matar um cara dele. Pô, não vamos reforçar aqui não, gente? Já reforcei, pô. Vou colocar na frente. Eu tenho um reforço sobrando aqui. Eu só subi pra jogar câmera. Eu tenho um reforço. Eu tenho um sobrando. Eu reforço aqui. Eu reforcei só a frente. Vou ver se eu vou acertar a câmera. Deixa eu ver. Posso colocar um reforço. Ih, beleza. Tá boa, dá pra ver. Carte, mano. De ladinho aqui. Eu tenho uma câmera sobrando. Se quiser em algum lugar aí é só avisar. Carte 12 aqui no Objetivo. Tem câmera pra esse lado? Não. Posso... Peraí que eu vou jogar uma agora. Então foi, então. Fazendo um grande favor pra mim. Peguei a drone da Twitch. Calero, Rato. Sua câmera na árvore ficou muito boa, velho. Se eu não conhecia, não. Qual? A 2 ou a 1? A 1. Porra. Nossa. Que câmera monstra, velho. Depois eu faço... Deixa eu pegar, Paulo. Fazer um... Ela fica muito boa, mano. Ela fica muito camuflada, sua porra. Aham. E a 2... Sabe lá em cima no... Onde eles estavam defendendo antes? Aquela parede... Que dá pra rua ali? Uhum. Se tu pegar a 2, tu consegue ver. Eu quebrei. Tu quebra com a 44 lá e joga pra cima a câmera... Que ela cai nessa árvore na frente. Pra ver essas janelas da frente. Que foda. Caralho. Essas câmeras são muito boas, mano. Então é uma coisa que eu sempre tive que fazer e nunca fiz. Sempre tive preguiça. Estudar as câmeras da Valve. Ô, louco. O cara tá com a Needless. Por onde é que esses caras estão vindo que eu não vejo ninguém? Pela câmera 1, ó. Tem uma câmera. A parte aí, Jax. Boa. Tem um lá embaixo, Jax. Tem mais um lá embaixo. Não, vai escapar não. Dozeiro. A Ashe tá atrás da... A Ashe tá atrás da maneta lá. Sem bala, velho. Mano, tem um marcando. Tem um marcando, Patice. É, tem ele que eu tô preocupado. Ele tá lá. Não dá pra ver ele na câmera, mas tá no ponto cego, velho. Ele tá marcando. Ele tá no telhado? Ele tá marcando, rato. Olha pra tu vir na câmera do dois. Ele tá marcando por baixo. Ele tá marcando por baixo. Ele tá marcando por baixo. Vai ali, Jax. Vai ali, Jax. Rute ali. Aqui, ó, Patife que eu falei, ó. Peguei, peguei, peguei. Puta que pariu. Mano, eu tô com muito lag, velho. Não tô entendendo, mano. Tô droppando muito frame pra mim. Foi o Glass, entendeu? Eu tô meia vida. Ah, tudo bem. Mas eu vi a última aqui. Ah, não. Ela tá... O Glass tava onde, Patife? Tava... Aí, ó. O Igor tá mirando nele. Onde o Igor tá mirando ali? Fora. Pegou. Ó, só de doze. Onde que ele tá? Tá no... Na frente do rato aí. Boa. Boa. Ótimo. Foi bonito. Foi. Foi bonito. Caralho. Ó, beleza. Essa mira quadrada, hein? Vamos que é ver, hein, mano. Ô, holográfico é mó boa, mano. Respeita a Patifinha. Melhor mira. Melhor mira. Ótimo. 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 Acontece. Acontece, tá? Tem que... Aí eu racha. Eu tô marcando aí. É lógico, eu sou droneiro, filha. Ótimo. 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 Eu fiz um minutinho triste da animação aí os cara com... É ócaraba, mano, o cara veio de Fuze. Não. Fuze a Fuze, a fora do objetivo. É. Vou ruchar de Ribana de 2, mano. Cuidado aí aí da esquerda. Eles vão tomar essa. Ai ai. E eu tô dialográfico nem vou ver o cara. Ah mamãe. Mamãe mandou eu escolher esse daqui... Vai para ti, vai para ti, vai para ti. Jevei, eu estou matando oelford. Eu tô com muito lag, mano, eu tô com muito lag, eu não tô conseguindo jogar, mano. Tem caveira? Tem. Tem, lá no final. Ah, mano, o cara tá marcando aqui, velho. Tem um cara aqui onde eu morri. Eu não consegui, eu não consegui, mano. Eu tô jogando uma apresentação de PowerPoint, velho. Eu não tô acendendo, mano. Não sei se tem outra aí, mano. Eu tentei te salvar a tempo, mas não deu, mano. Não deu, mano? O que foi isso? Meu Deus, deu um delay aqui mental. O pulso parou na minha frente, eu fiquei olhando pra ele. O cara tentou pegar o Eagle na pistola. Ô, Igor, na direita tem dois. Na direita? Na direita tem dois, é. Ah, caveira subiu, caveira subiu, caveira subiu, caveira subiu. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Não, é pro... Não é pra você, não é pra você. Puta merda! Ai, eu deixei pra trás, essa vadia. Tão vindo. Que isso? Morre, não. Caralho, mano. Quando eu vou jogar, meu jogo tá muito lagado, velho. Fuse a parede, fuse a parede. Fuse a parede, isso, a parede. Não dá, não dá, não dá. Tem um russi aqui, né? Ele entrou, ele entrou, ele entrou. Tira ainda, meu querido. Aí não vara. Não, o problema é que o cara faz uma rotação embaixo dele, cara. Não, dois minutos. Cara, tenta levar esse pulso aí, velho. Relaxa, mano. Tem dois minutos e meio. Usa aí também. Aí, esquerda. O cara aí. Nossa! Da linha. Tá aí, ele tá aí. O problema é o mute. Cuidado pra ele não te varar, hein. Tô usando o sensor. Ele deve estar no cantinho ali, atrás do... Não. Nossa! Assou! Olá, Marilene. Guarce? Pera ele ficar sem bala, roxa. Vou descer. Boa. Valeu, gorducha! Aí, desaí, mano! Caralho! Olha, olha esse time, coisa bonita. Todo mundo com três fios. Só o Jax aí, que não representou. Caraca, mano! Que lindo, velho! Será que tá dando ranked agora, velho? Que dilema, mano. Porra! Porra!